Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre o jogo contra o Minnesota, o jogo de domingo agora, tá? O Nick Bousa deu uma entrevista e ele disse que acha que vai ser mais difícil para eles a linha ofensiva de Minnesota do que a linha dos Jets. Mas faz algum sentido, porque a linha de Minnesota é uma linha mais jovem, né? Um jogador talentoso, mas mais jovem, então ele acha que vai passar mais dificuldade, enfim. Ele é um jogador que ganha mais de 30 milhões por ano, defensor da liga, né? Defensor do ano da liga, excelente jogador, ele vai ter que dar o seu jeito, como a gente chama aqui no Brasil, tá? Mas o jogo de Minnesota, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, eles têm bons jogadores, tá? Bons jogadores mesmo. É um ataque bem dinâmico, o Kirk Cousins é um bom QB, embora ele já tenha passado os 30 anos, então a gente sabe que ele pode estar no auge técnico, mas físico pode começar a cair, a gente não sabe quando vai começar a cair, mas, cara, é um time que eu acho perigoso, tá? Porque é o seguinte, se vocês lembrarem do jogo do ano passado, teve um momento em que o Minnesota conseguiu fazer um sec com três jogadores correndo em direção ao Brock em vez dos quatro. Três, eles conseguiram fazer um sec. E por que isso acontece? Porque o Brian Flores, que era o coordenador defensivo e que é o coordenador defensivo, é um cara extremamente inteligente, ele já foi o técnico de Miami, talvez ele não se dê bem como head coach, porque aí é uma outra função, mas como coordenador defensivo o cara é simplesmente brilhante. E ele soube fazer um grande esquema contra São Francisco, um esquema defensivo, e por isso ele acabou ganhando contra o Kirk Cousins. Hoje, obviamente, o Minnesota vai jogar com o Sam Donald, nós não sabemos qual o Sam Donald vai jogar, porque ele é muito inconsistente, mas pelo jogo da primeira rodada ele vai dar trabalho, tá? Então, assim, vamos ver como é que o Minnesota vai se comportar. Eu tenho achado, na verdade eu achei no início da temporada, que o jogo mais perigoso foi contra o Jets, mas São Francisco surpreendeu a todos, deixando o jogo relativamente, um jogo fácil, né, torna um jogo fácil. Agora contra o Minnesota, vamos ver se ele surpreende também positivamente, tá? Acho que São Francisco, apesar de ser um jogo fora de casa, tem boa chance de ganhar sim, porque o time é melhor. Mas no ano passado, a Chouz também quer ganhar, e acabou perdendo naquela sequência de três derrotas. Vamos ver como é que vai se comportar o time agora, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.